A lenda é difícil fazer coisa Não aperta na lenda, é o final Só vê quantos minutos dada aí Uhum Tu apertou? Tu tá na... Não apertei nada Ué Aparece videozinho Deixa aqui, deixa rolar Não aperta nada Uhum Eu larguei o controle Eu também Tá aí ó Tá rola insano Oh, não sei por que eu liguei Pior capitão Pior capitão Chegou Viu, rapidinho né Viu Viu Um minuto